Fala aí no YouTube, tudo beleza? Se inscreve aí, eu comecei o vídeo pra vocês E hoje, galera, eu trago pra vocês mais uma treta de transição pública, malandro Se você gostar do vídeo, deixa um like de vocês aí Se você não for inscrito no meu canal, inscreva-se no vídeo diário Galera, o meu canal é focado em GTA V, mas tô trazendo outros jogos também Então não perde tempo, se inscreve aí, malandro Então é o seguinte, galera, estamos aqui em busca de dois carinhas pra matar, certo? Bagulho crazy, malandro Tentando achar esse carinha aqui Tem um outro cara de jato ali Caralho, que lag louco, mano Meu Deus, que loucura E só um lag, hein? Porra Nossa, mano, o cara tá muito lagado Matei um tal de Fast Freezer Que loucura Olha como o cara tá lagado, mano, na moral Olha, acompanha aí no mapa, galera Acompanha aí no mapa Porra, o cara tá muito lagadinho Caraca, mano, tá se transportando toda hora Não, era o seguinte Eu... Vou fazer o seguinte Eu vou atrás De um tal de zumbi ali E outro carinha, porque eles estavam de jato Tentando me matar uma hora Aí, né? Bagulho crazy Enquanto esse carinha aqui tá me perseguindo Mas a minha intenção não é essa A minha intenção é chegar ali e cometer suicídio O cara tá me perseguindo Ou seja, galera Então agora vai ser eu contra três Eu acho que o cara de jato E os outros dois aí Só que como vocês sabem Quando eu tô no chão Eu não conto a skill de jato, né? Tô um pouco me fudendo Esse carinha vai se mexer daí uma hora, mano Na moral Vai ter que se mexer daí Deixa eu comprar muniçãozinha aqui e tal Bagulho doido Beleza Comprei Vou atrás do rastar Esse rastar tava de jato Com o amigo dele Querendo me fuder Tô procurando ele agora Na moral Aê, matei Mas morri também Um a um, certo? Rastar X Pasta 420 Bom, galera Eu não conheço o comando dele, certo? A gente, você vem comentar besteira aí no vídeo Fique ciente disso Eu não conheço o comando do cara Muito obrigado, NPC Como sempre Me fudendo pra Completar, né? Bom, rastar já foi Galera, o nível do rastar é nível alto, tá? Antes vocês falem Ah não, cara É noob, não sei o que Esse cara aí Não, o nível dele é alto Ele joga bem até de jato Na moralzinha, hein? O bagulho dele é Crazy demais, cara Ai, caralho Rastar já rodou de novo Bom É, diferente das tetas que eu faço com vários players Com algum player só Eu fico mais confortável pra jogar, tio Tipo, eu me sinto mais à vontade pra jogar, sacou? Não tem Nego atrás de mim Não tem nego Me perseguindo Ai, tacou o lança Daqui a pouco esse amiguinho dele vem ajudar ele aí Relaxa Ha, rastar rodou E o zumbi comando Agora que ele voltou a jogar o zumbi Bora ver o desempenho do rastar aqui, tio Bora ver Bom Rastar Ah, esse cara de jato aqui no fode Moral, hein? Espero que o cara de jato caia Vambora, galera Concentração Bagulho doido O cara atacou já os lança ali em mim Agora que eu vi o cara Aê 4 é 2 Não, tô tranquilo com o placar Aqui, belezinha O placar tá GG Tá pra brincar à vontade, né? Não Cadê o nosso querido rastar? Hum, se matou Beleza Tem que comprar munição aqui Pro meu teleguiado Arrumo meu traje Não, quer saber? Vou colocar meu traje de bad boy Cadê o traje de bad boy? Não Esse é o traje de bad boy, cara Esse aqui Traje do poder, hein? Olha, o Super Game Fox aí O meu inscrito meu do canal tá colando Acho que ele vai querer tretar com o zumbi ali Cadê o zumbi? Que loucura Pronto Ih, chegou mais um Felipe Salve pro Felipe aí Agora o bagulho vai ficar doido pra eles, hein? Minha moral Bom Você vira, não chamei Gente que fala que eu jogo só com o amiguinho e tal Não chamei, não Deixou lá, não, aí Ah Caralho, isso eu peguei meu foco que está com Vixe, mano, calma aí Deixa eu colocar pra amigos Relaxa aí, amigo, 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 amigo Aqui, olha, amigo, amigo Felipe, é amigo É amigo, é amigo, é amigo Não se matem aí não, velho Na moral É, ele é amigo Só o Rasta e o... E o outro lá que não É, zumbi Zumbi comando Bom Vocês estão participando do vídeo agora Bagulho Bagulho Crazy aqui, hein? Tava matando O Rasta aqui Só que ele deu uma corrida pra cá Mas tem problema não Vou atrás Meu chapa Peguei os dois Peguei os dois Eles estão fugindo, mano Meu Deus Que loucura O Zumbi Tava no jato lá Quando eu cheguei na sessão Todo fodão Tentou me matar até Só que aí eu Só que aí eu passivei Porque eu não gosto de dar kill pra caralho de jato Falei, velho Qual foi o mata-mata? Pô, aí sim, hein? Pô, mano Eu tô seguindo o Rasta Eu tava jogando com ele aqui Aí ele já correu pra ali Já Pô, o bagulho tá Ai, caramba Quase, Felipe Eu te bato Eu tô seguindo o Rasta Aqui, mano Ele tava de jato Com o amigo dele Não, eu vou tacar um teleguiado, meu nego É só relaxa aí Se eu tiver visão dele Taco, mano Na moral Mano, ele tá se escondendo já Começou a putaria Pô, tem nego de jato aqui, hein? Esse fimosa aí Derruba, derruba, derruba Derruba, derruba Derruba Derruba, derruba Derrubei Derrubei Não Pô, mano Na hora que eu fui derrubar Ele vai cair Se ele cair Ele vai se fuzer Tá logo falando Tem Ah, não Tipo, meu foco Não é cara de jato Não Mas se vocês quiserem Derruba 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 Que carro, mano Ah Tenta entender Rubar esse Esse fera aí Eu vou chamar vocês Pra minha organização Calma aí Chamei Meu celular vibrando Eu vou atrás Do zombie E do outro lá Só que agora Agora o foda Que eu tô oculto, né? É uma merda Ficar oculto Matando esse cara Eu não gosto Fique aí Tentando derruba Esse cara aí Que eu vou ter Ficar matando aqui O zombie E o amiguinho dele O cara de jato Caiu? Não O Wesley é amigo Felipe O Wesley aí Olha É amigo Ah Normal O cara de jato Quando cai pra cima Isso é a coisa Mais normal do mundo Olha onde Mano Não sei nem Onde eu tô indo Cara Na moral Ah Já que eu Já que eu Já que eu tô Oculto Não Já que eu tô Oculto Aqui eu vou Fazer uma zoeira Aqui, hein? Na moral É Eu quero pegar O carinha Na faquinha Aqui Só diz hoje Só Só Na broderagem Cadê? Porra Cara Olha onde ele Nasceu No fode É Pois é Eu falei Não falei Eu te avisei Não te avisei Eu te avisei Não te avisei Toma Essa bela Facada Safadinho Ai Fiz merda Pega 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 Toma Toma Vai Pega Pega Ah Mata 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 Filipe Filipe Zueiro Filipe Pegou o cara Na faquinha Mano Matou Na faquinha Mano Ai caralho Filipe Se sentiu Alegria O Filipe Se sentiu Alegria Que eu sinto Todo vídeo Cadê O Ah mano Eu vou tirar Esse oculto O cara Não tá mais lá Na moral Eu não gosto Não Caralho Não quer sair Que loucura Olha O super gamer Matou o cara Lá Não Bora zoar Bora zoar Hoje vai ser Um vídeo Super zoeiro Eu sou Eu sou Uma pessoa Muito zoeira Veja só Como eu sou Zoeiro Olha Um vai sair No starting Mas o outro Não vai Porque eu não Vou deixar Porque eu sou Desses Cadê 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 Ah Vai sair No starting O outro Também Não Ah Sai na frente Filipe Não deixa Não deixa Não deixa Ah Eles saíram Ah Não Cara Sério Não Estão aqui Ainda Ah Acho Que eles foram Pegar Não Saiu 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 Ah Acabou a graça Mano Na moral Na moralzinha Também não Olha a gente Mano A gente A gente Vem Com uma gangue Pra cima Do cara Pois é Lucas Lima É amigo Aí Tá aí na ponte Aí Amigo Relaxa Calma Bom Galera É isso De hoje Espero Vocês tenham gostado Se gostarem Deixem o like De vocês Se ainda não Fui inscrito No meu canal Escreve Se inscreve Se inscreve Diários Galera Hoje foi um vídeo Mais zoeiro Certo Não foi um vídeo Tipo de treta Mesmo Na sessão Como vocês podem ver Os meus amigos Acabaram me seguindo Aqui pra sessão A gente acabou Zoando Brincando Aqui E isso também É muito legal Certo Então muito obrigado Muito Que compareceu O vídeo Saúde pra todos Aí Tamo junto Então é isso galera Valeu Falou E até a próxima